Fala galera, como é que vocês estão? Vídeo rápido na semana e eu tenho um recado muito importante pra vocês hoje também. Esse projeto Tombalatinhas, ele precisa da ajuda de vocês pessoal. É o seguinte, se trata de uma ONG que cuida de animais abandonados e que são vítimas de maus tratos. É um projeto que já existe há um bom tempo, mas eles dependem de doações pra existir. Pra compra de ração, pra veterinário, pra castração, pra o lugar que eles ficam, que parece ser um sítio também. Então eles precisam pagar todas essas contas. E eles estão com algumas dívidas e o aluguel já tá atrasado há um bom tempo. Então o que que acontece? Se eles não pagarem até o fim do mês esse aluguel, eles vão acabar perdendo o local deles e sabe Deus o que vai acontecer com esses animais. Bom, e aí o que que acontece? A gente da Saia Nutri, a gente vai começar a dedicar a parte do nosso AdSense pra ajudar essa instituição. Só que ainda assim, cara, é insuficiente perto do que eles precisam. Por isso que eu peço ajuda de vocês, você que tá assistindo esse vídeo. Cara, se você tem disponibilidade, tiver vontade de ajudar, seja qual o valor for, eu garanto que já ajudaria muito eles, cara. Eles realmente precisam até dia 31 pagar esse aluguel. Ainda falta um bom dinheiro, mas eu acredito que se cada um ajudar com o pouco que tem, já vai ser muito importante. Então a cada mês agora eu vou tentar deixar uma renda mais fixa, separada pra eles, pra ser mais certinho. Além dos nossos outros projetos sociais que a gente tem realizado também. E é isso, pessoal. Eu, quando vi essa situação que eles estavam passando, eu acabei me comovendo e resolvi fazer esse vídeo aqui no meu canal como forma de tentar ajudar um pouco eles. Vou ver se eu consigo fazer divulgação em algum podcast, alguma coisa do tipo. Tô tentando falar com pessoas que eu conheço que podem ter um impacto, atingir mais pessoas e poder fazer uma ajuda um pouco maior pra eles. Porque esse momento realmente é muito importante. Então, gente, se você puder compartilhar esse vídeo, mostrar pra algum amigo, mostrar pra algum familiar que tenha vontade de ajudar esses animais que são abandonados, né? Que não merece passar por essa situação, seria muito bom e é o que a gente pede pra vocês. Beleza? Gente, vou deixar aqui embaixo o Instagram do projeto, pra vocês conhecerem um pouquinho melhor. E pra quem tiver vontade, vou deixar as informações também de pagamento pra quem quiser fazer algum tipo de doação. E é isso, galera. Conto com o ajudo de vocês. Assim que possível, a gente quer visitar o lugar lá pra mostrar mais pra vocês. Fazer uma filmagem, essa Inutri vai visitar, vai mostrar os cachorros pra vocês. Por enquanto, parece que tá um pouco turbulento lá, mas assim que possível, a gente vai fazer um vídeo especial mostrando um pouquinho mais desse projeto que a gente vai estar ajudando agora todos os meses. Beleza? Então, obrigado a cada um que tem acompanhado. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.